Está querendo comprar uma cama casinha, mas não sabe qual escolher? Então fica até o final do vídeo, porque nós da 123beleza fizemos um guia exclusivo com as 5 melhores camas casinhas do mercado atualmente. E antes de irmos para o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo quinto lugar, nós temos a Madeira Madeira Uli. Se você deseja uma cama casinha boa e barata, essa é a melhor escolha. Feita com 100% de MDF, esta mini cama é uma experiência completa de cuidado e desenvolvimento para as crianças. Segurança é primordial e é por isso que cada detalhe foi cuidadosamente considerado. Com pintura UVA tóxica, bordas arredondadas e laqueadas, esta cama é projetada para proteger seu bebê enquanto ele explora o seu ambiente. Mas essa cama vai além da segurança. Ela foi criada para incentivar a autonomia e o desenvolvimento cognitivo dos pequenos, colocando o colchão próximo ao chão, facilitando os momentos de deitar, levantar e explorar, promovendo uma sensação de independência. A cama é vendida entre R$ 388 a R$ 417. Mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Indo para o quarto lugar, temos a Móveis Canaan. Essa, com certeza, é a melhor cama casinha com grade. O design montessoriano incentiva a independência e o desenvolvimento, enquanto a grade branca proporciona segurança e tranquilidade para você e o seu filho. A forma de casinha cria um ambiente lúdico e aconchegante, transformando o quarto em um refúgio de imaginação. Feita 100% em MDF, cada detalhe foi pensado para promover um sono tranquilo e revigorante. O modelo é vendido entre R$ 722 a R$ 811. Para o terceiro lugar, nós trouxemos a Vita Move Princesa. Essa cama casinha para menina não pode faltar no quarto da sua filha. Com um design moderno e exclusivo, esta cama em formato de casinha traz um toque de encanto e autenticidade ao quarto. A cabeceira em forma de casa não é apenas um detalhe. Elas são prateleiras integradas que são perfeitas para exibir objetos especiais e mantê-los ao alcance. Tudo isso em MDF, com espaço para um colchão de solteiro. O móvel é vendido entre R$ 943 a R$ 1.125 e o link seguro com o menor preço está na descrição. Em segundo lugar, trouxemos a Já Móveis Cristal. Se você quer uma cama casinha para menino, essa com certeza é a melhor. Ela torna o quarto do bebê um lugar lúdico e encantador. E o melhor de tudo, ela acompanha o crescimento do seu filho desde os primeiros meses até a primeira infância, oferecendo praticidade e um excelente custo-benefício. Com essa cama, seu pequeno ganha autonomia para deitar, levantar e explorar o ambiente de forma segura. Ela foi pensada para proporcionar uma experiência única às crianças. Os detalhes em forma de nuvem nas laterais tornam esse modelo ainda mais encantador, despertando a imaginação e criando um ambiente especial para os pequenos. O produto é vendido entre R$ 451 a R$ 633. Para fechar a nossa lista, nós temos a Gélios Móveis. Essa é uma excelente opção para quem está em busca de uma cama casinha custo-benefício. Desenvolvida com todo carinho e cuidado, a cama oferece não apenas conforto, mas também muita diversão. Com sua estrutura e design em formato de casinha, ela cria um ambiente mágico no quarto da sua filha, proporcionando uma experiência única. Com arte impressa decorativa que simula uma casinha encantadora, ela irá se sentir dentro de um mundo fantasia. As divisórias da cama servem não apenas como prateleiras de apoio para os pertences da sua filha, mas também como cenário para brincar com as suas bonecas e explorar a sua imaginação. A cama é vendida entre R$ 692 a R$ 733. Mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. E então, qual dessas camas casinha você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma cama casinha. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!